O Portal CM7 está exatamente na fronteira entre os municípios Silves e Itapiranga. E é exatamente aqui, no Campo do Azulão, que o gás natural será explorado, trazendo investimento e oxigenando a economia do estado do Amazonas. Com investimentos de 1,1 bilhão no estado do Amazonas e geração de mil empregos ao longo de dois anos de operação, teve início nesta semana as obras de exploração do gás natural no Campo do Azulão pela companhia brasileira Ineva. O estado possui 50% de todas as reservas brasileiras de gás em terra e a exploração sustentável do gás vai atrair novos investimentos. Esse é um momento histórico porque nós estamos viabilizando um empreendimento que o povo dessa região esperava há muito tempo. Hoje é um marco muito importante na atividade de exploração de gás. O estado do Amazonas tem um potencial muito grande e essa construção é uma construção que já vem sendo feita há algum tempo com o Ministério de Minas e Energia, com toda a sua equipe, com o governo federal. Há esse compromisso do governo federal de explorar cada vez mais essa que é uma energia limpa e uma energia mais barata que as líquidas, por exemplo, como diesel, como gasolina. Esse empreendimento aqui mostra que o setor privado está acreditando no país. A Ineva é uma empresa privada, 100% brasileira, com investimentos de bilhões de reais no nosso país. Em vez de investir lá fora, está investindo aqui porque aqui nós estamos criando um ambiente de negócio favorável. e parabenizar o governo do Bolsonaro por essa iniciativa corajosa de quebrar o monopólio do gás. E agora vivemos um novo momento, um momento de novas perspectivas. Então esse foi o primeiro pontapé inicial para novas explorações do estado do Amazonas. O Amazonas será o primeiro estado a liquefazer gás natural em terra do Brasil. O que ocorre no Campo do Azulão poderá ser replicado em outras localidades do interior do estado. Esse é um empreendimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais que vai gerar emprego e renda para os municípios de Silvio, de Itapiranga. Vai também abrir novas perspectivas para Rio Preto da Eva, para Itacoatiara e também para as comunidades que estão aqui no entorno. O Campo do Azulão na Bacia do Amazonas nunca havia sido explorado até o momento. E a previsão para a distribuição da energia será a partir de 28 de junho de 2021. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto